TV brasileira é uma máquina de fazer memes e disso ninguém pode discordar. É verdade. A qualquer momento, cenas inusitadas podem acontecer e viralizar na internet. No vídeo de hoje, vamos ver alguns dos momentos mais engraçados da TV brasileira que vai te fazer cair na gargalhada. Se você gosta de vídeos engraçados aqui no canal, então, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo e se inscreva no canal caso tenha caído aqui de paraquedas. O meu nome é Alex Lima e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Um repórter recebeu a notícia de que um policial tinha sido encurralado por bandidos. Assim que o repórter chegou ao local, ele soube que tinha uma testemunha do ocorrido. Até aí tudo normal, né? Porém, a testemunha era surda e muda. E agora? Veja só essa presepada aí. Solta aí, Felipe. Como foi que aconteceu essa situação lá? Foi... Não satisfeito apenas com as informações. Apenas com as informações. Não satisfeito. apenas com as informações, o Moodinho ainda mostra como tudo ocorreu. Reportagens ao vivo são as melhores. Não tem como editar o que acontece ali no momento. E que acontece o negócio lá, né? É, ué. Pois bem, vamos acompanhar a dificuldade de um cadeirante que não consegue usar o transporte público. Porém, algo muito inusitado acontece ao vivo e deixa todo mundo de boca aberta. Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando? É o transporte do cadeirante, não tem como levar. Tá demorando, quando passa o ônibus não tem o elevador pra cadeirante. Como é que não sobe? Como assim? Tô entendendo nada. Esse ônibus aí, vamos mostrar. Esse aí, certo? Não, esse é o terminal. Mostra aí atrás. Esse aí, vamos ver aqui se dá pra ir nesse ônibus. Esse ônibus aí, finalmente, tem, né? Elevador, como é que é? Não tá funcionando. Quanto tempo já na parada? Nós estamos aqui desde 5 e meia. Desde 5 e meia da manhã, já são 45 minutos de espera, né? Esse ônibus aqui não tem, né? O elevador, não tem nem um selinho. Ela fez a parada pra aquele ônibus ali, o motorista passou direto. Hoje já era. A maioria não tá funcionando nem. Não tem cadeira. Uns tem, outros não tem, né? E quando os que tem, não tá funcionando. Não tá funcionando o elevador. Ô, senhor, por favor, fica aí na sua cadeira aí. Não tem que ir agoniado. Normalmente, é uma situação muito complicada. Olha só, segura ele aí, por favor, na cadeira. Ô, shit. É pra aplaudir de pé, igreja. O milagre aconteceu ali diante de todos os olhos incrédulos. O repórter fica incrédulo com aquilo que está acontecendo diante dos olhos dele. Qual é o problema dele, senhor? Ele tá com as pernas durmentes, deu um AVC. Teve um AVC? AVC. Como? AVC. Tá bom. Mas ele consegue andar? Tá andando com esse lado do cara todo durmente. É pra pegar, a gente não consegue pegar um taque. Ficou até estranho, né? A gente mostrar uma pessoa que tava aqui na parada e dizer que era a cadeira. Oxê, perna durmente do AVC? Pelo jeito, ele tá sentindo as pernas muito bem aí, viu, dona Maria? Ó a cara do repórter. Totalmente sem graça. Agora, estranhamente, esse caso aqui, a gente até ficou surpreso, né? Com o senhor que disse que é cadeirante e, de repente, começou a andar. É pra glorificar de pé, igreja. Agora, indo para uma outra reportagem. Uma repórter estava fazendo gravações e, de repente, já vista um senhor aí saindo do mato, né? Aí, ela foi responder ao senhor, que responde de forma bem sincera, né? O que foi fazer ali no mato. Olha só que presepada, meu. O senhor vai fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Eu tô procurando espaço pra cagar, que tem gente ali e tudo. Aí, eu vou dar uma cagada aqui no mango. Ah, tá. Entendi. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Já essa que vamos ver agora foi aqui em Recife mesmo. E tá tendo aí uma reportagem da Globo, que sempre tem uma curiosa, né? Pra ficar olhando de longe. Mas essa aqui quase fica presa de vez no portão. Olha só. Engraçado é a cara da vizinha, que achou que foi pouco pra outra deixar de ser curiosa ali, ó. E pior ainda, que gente curiosa atrapalhando a reportagem, é alguém sabichão querendo atrapalhar a reportagem. Olha só o que esse senhor fez. Com mais de 30 anos, foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza. Árvore com mais de 30 anos, foi cortada na manhã do último. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza. Árvore com mais de 30 anos, foi cortada na manhã do último sábado. É menos, infeliz. E quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área da comunidade. A câmera tá ali, ó. Mais que a gente tá ali. Pô, mas eu tenho que falar com você, ué. Não, mas a câmera, tem que falar com a câmera. Eu não estou suportando mais. Se tem uma coisa que deixa todo mundo meio bugado da mente, é compras de fim de ano. E com essa entrevistada, não foi diferente. Olha só que confusão que foi essa entrevista, meu irmão. Amiga, boa tarde. Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já. Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado. E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira pra ela. Ué, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Até Silvio Santos apareceu por aqui de uma forma bem curiosa, viu? Como todo mundo sabe, Silvio Santos é um cara que é um mito da TV brasileira, mas o cara também dá uns pulos do gato aí, que se você não tiver atento, pode acabar caindo em uma pegadinha dele, viu? Olha só o que ele fez aí com a Lívia Andrade no programa Ao Vivo. Meu amigo, e ele ainda disse que não tinha nada ali, só pode estar de zoa comigo, véi. Já essa repórter está apresentando uma matéria super séria sobre a vovó e seu namorado que foram pegos no pulo do gato. A apresentação dos fatos vai muito bem, até que a repórter não se aguenta. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram pra mim... Se prepare pra rir, pois essa entrevista aí deixou entrevistado sem palavras. Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Pepe... 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 E aí é fofo. Seu viadão, peraí. Vai, eu vou continuar a abertura aqui. Por que duvidão, mas tá errado. Não sabe o que era mudo, não? Como é que vai falar com o carro, eu sabia. E pra encerrar com chave de ouro, vamos ver mais uma entrevista com o Mudinho. Porém, esse teve um repórter tradutor. Olha só que presepada, meu irmão. A testemunha ocular, fez fato, é esse rapaz aqui. Difícil pra saber, porque ele é mudo. Ele vai falando, eu vou traduzir. Ele disse que a motocicleta acabou passando, foi raspando pelo chão. Aí, ele disse que tava vindo a motocicleta, né? Tava vindo, e ele viu tudo, ele acompanhou tudo esse acidente que aconteceu. É a tecla SAP aqui. Tecla, 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 tecla SAP aqui. Essa eu também não entendi, não. Mas é mais esse acidente de trânsito que aconteceu. A testemunha tá aqui, foi o Mudinho aqui. Olha isso, bateu tudo aqui. Você viu, você viu tudo. Você viu, você viu tudo. Pois é, galera, a TV brasileira é uma pérola infinita de momentos engraçados. E ainda tem muita coisa pra eu trazer aqui pra você. Mas, claro, eu só vou trazer se vocês quiserem uma parte 2. Comenta aqui se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, que eu vou estar lendo tudo, viu? Se você chegou até aqui também, não me deixou sozinho, comenta a palavra aí, ó. Mudinho, é isso mesmo, mudinho, pra eu saber que você ainda tá aqui comigo, hein? Eu vou deixar um coraçanzinho e também vou responder de forma bem caprichada o seu comentário, viu? Uhul! Se você quiser se divertir um pouco mais, eu separei mais 2 vídeos engraçados que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha. É só clicar aqui, ó, e passar um pouco mais de tempo aqui se divertindo comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau!